Fernanda, você é uma caixa de bombom, mas você não é aquele caribe. Você é um bombom crocante. Você é um sonho de valsa, aquele que todo mundo disputa na caixa. Você é um bombom crocante. Você é um bombom crocante. Você é um bombom crocante. Obrigado, Miguel. Você é um bombom crocante. Você é um bombom crocante. Você é um bombom crocante. E se for deixando pra trás Ponte a fuga, calma e tira Vou lembrar, que tem medo Vou mandar, eu tô vendo Você não vai escutar Tudo que eu me senti Eu não consigo, pra você gostar Fica só que não vou, pra eu te enconchar Vem prazer, tanto de vez Se uma coisa me ensinar Junto a mim, eu daria seu coração Você vem, trazendo o tempo que eu Mas queria, e se for deixando pra trás Ponte a fuga, calma e tira Vou lembrar, que tem medo Eu vou contar, me seguindo Você não vai escutar Tudo que eu me senti As sombras pra poder alcançar A superfície lá no fundo do mar Dá pra ver, pra ver O seu rosto As sombras pra poder alcançar A superfície lá no fundo do mar Dá pra poder alcançar Dá pra poder alcançar Dá pra poder alcançar Dá pra ver, pra ver O seu rosto Você vem, trazendo o tempo que eu Mas queria, e se for deixando pra trás Você vem, trazendo o tempo que eu Já não consigo Eu vou lembrar Que esse mês eu vou contar Que esse tempo Você não vai escutar Tudo que eu tenho Sentindo Tudo que eu tenho Sentindo Amém